Olá, seus pecaxes doidos! Aqui quem fala é o Up Boy. E no vídeo de hoje, galerinha, eu convidei a Jaqueline mais uma vez pra gente fazer uma disputa. Mas essa disputa vai ser bem diferente. Tudo bem, Jaqueline? Oi, Up Boy! Tudo bem, sim. E você? Eu tô bem. E eu quero saber se você tá preparada pro vídeo de hoje. Uma disputa bem diferente. Não sei, você precisa me explicar. Mas eu quero brincar com você. Ó, vai ser o seguinte. A gente vai fazer ali, ó, uma disputa na geladeira. Eu já vou te explicar como é que funciona essa disputa, tá? Como assim, Up Boy? Na geladeira eu vou passar frio. Tá, então vem cá que eu já vou te explicar direito, ó. Essa geladeira aqui, quando a gente pega algum item, tem chance de vir coisas diferentes. Por exemplo, eu acabei de pegar uma torta, que é até um que tem pouca chance de vir. Pega você aí, Jaqueline, vê o que você vai pegar. Ó, pra mim veio um leite. Veio um leite, pois é. E também tem chance de vir um sorvetinho. Normalmente são esses três itens. E aí a gente vai fazer uma aposta pra ver quem vai ser o primeiro a pegar, por exemplo, o bolo, tá? Tudo bem. E aí quem não conseguir pegar o bolo primeiro vai ter que pagar uma prenda, Jaqueline. Que tipo de prenda, Up Boy? Vai ser assim, ó. Se você perder, eu tenho o direito de trocar uma roupa sua, ou uma peça do seu vestuário, ou de repente o seu tipo de cabelo. E aí quem for perdendo vai mudando a roupa. Ai, meu Deus, já vi tudo, Up Boy. Você vai me trollar, né? Ah, uma trolladinha de nada. Mas eu também vou ser trollado, né, Jaqueline? O legal é que no final a gente vai ficar totalmente engraçado, né? É verdade. É brincadeira divertida, Up Boy. Eu quero brincar. Então, beleza. Qual é o item que você acha que a gente deve colocar primeiro aqui, ó? O leite, o bolo ou o sorvete? Hum, o sorvete. O sorvete. Então, o primeiro que conseguir o sorvete, o outro vai pagar a prenda. Combinado? Combinado, Up Boy. Posso começar? Pode sim. Então, ó, peguei aqui. Veio o bolo. Hum, caramba. Para mim veio o sorvete. Ah, não, Jaqueline, já comecei perdendo. A ideia era trollar a Jaqueline e eu que vou ser trollado. Bom, então eu vou aqui, ó, abrir o meu inventário. E você já pode escolher alguma coisa pra trocar aqui, Jaqueline. O que você quer trocar? Que tal vestir uma saia, Up Boy? Pô, Jaqueline, já vai começar com esse papo de saia? Ah, mas fica divertido. Peraí, já sei, ó. Coloca a saia da Hello Kitty. Essa daqui, né? Ai, meu Deus, que ridículo, Jaqueline. Ela tem preto, olha, combina com a sua roupa. Ah, sei. Caramba, tá ridículo isso daqui. Bom, tudo bem. Vamos lá. Segunda rodada. Agora sou eu que escolho aqui o item, tá? Ah, eu vou escolher o leite. Como eu perdi da última vez, eu começo, tá bom? Tudo bem, Up Boy. Vamos ver se eu já pego um leite de cara. Ai, agora eu peguei o sorvete. Vai, Jaqueline, só a vez. Opa, eu peguei o leite. Ah, não. Galera, deu ruim. Eu vou cancelar esse vídeo. Eu tô adorando essa brincadeira. Tá bom, Jaqueline, vai. O que você vai mudar agora aqui? Hum, deixa eu ver. Que tal colocar uma bota super estilosa? Ah, boa ideia. Gostei dessa ideia da bota, ó. Vai, escolhe uma bota aí. Bota a minha bota, Up Boy. Ah, essa daqui. Gostei. Maneiro. Aí, adorei, Up Boy. Obrigado, Jaqueline. Deu uma força aqui pra mim, hein? Bom, então, terceira rodada. Agora eu vou... Quer escolher você? Pode escolher você o item. Sim, vamos agora ver quem consegue pegar primeiro o bolo. O bolo, né? Tá, eu vou começar porque eu terminei perdendo. Ó, peguei o leite, Jaqueline. Sua vez. Eu também peguei leite. Pegou leite, né? Minha vez, deixa eu ver. Peguei o bolo! Que legal! Ah, não. Eu peguei sorvete. Então, agora eu que vou te trollar, Jaqueline. Abre aí o seu inventário e eu vou abrir o meu aqui também pra eu poder ter alguma ideia legal pra colocar em você. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa sua saia bonitinha e vamos ver alguma coisa legal pra gente colocar. Tô olhando aqui nos meus itens, ó. Pera aí. Já sei, Jaqueline. Coloca aquela calça de esqueleto ali, ó. Ai, meu Deus. Vai ficar muito engraçado. É, essa é a ideia. Vamos ver, galera, como é que vai sair a Jaqueline com calça de esqueleto. Ih, eu não tenho essa calça. Eu vou ter ainda que gastar 600 moedas. Ah, é baratinho, Jaqueline. Você tá cheia da nota. Ih, ficou bem legal. Olha, eu gostei, sabia? É, e um novo look pra você, tá vendo? É, isso aí, Up Boy. Mas bora que eu quero te trollar. Então tá, vamos ver aqui, ó. Agora eu vou escolher, deixa eu ver, o sorvete. Posso pegar? Ah, não, você que pega agora, né? Você que errou da última vez. Vai. Isso aí, ó. Então vai, pega aí, vamos ver. Ai, veio o bolo. Veio o bolo, né? Então minha vez. Sorvete, sorvete, sorvete. Aê, Jaqueline, consegui. Além de poder tomar um sorvetinho delicioso, vou poder te trollar de novo. Ai, meu Deus, dancei de novo. Tá, vamos lá. Ó, agora eu tô com uma ideia aqui. Vamos tirar esse seu fone aí e vamos botar alguma outra coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Não, eu não queria botar fone, não. Eu queria botar um chapéu diferente. Ah, Jaqueline, já sei. Coloca aquele chapéu de estrela. Esse aqui, ó. Meu Deus do céu, vai ficar muito louco. É porque eu sei que esse fica meio bugado aí em você. Então eu já escolhi pra te trollar. Vamos ver, galera, como é que a Jaqueline vai ficar com esse chapéu. Tá bem engraçado, Jaqueline. Parece que caiu uma estrela na minha cabeça. Parece mesmo. Bom, agora você que escolhe, né? Qual é o item ou sou eu? Hum, já nem sei mais, mas vamos lá. Eu quero um leite. Um leite? Então vai, escolhe aí. Ai, graças a Deus. Caramba, veio leite de primeira. Que sorte. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui o inventário. E agora, Jaqueline, o que você vai querer mudar em mim? Hum, vamos ver uma camisa que combine com esse estilo. Tá bom, já tô abrindo aqui, ó. Pode escolher a que você quer. Ah, achei. Uma camisa rosa com florzinhas. Ai, Jaqueline, rosa. Olha isso, Jaqueline. Caramba. Tô de novo passando vergonha aqui no meu canal, galera. Ai, tá linda, Opiboy. Eu preciso ganhar na próxima rodada. Quem tá torcendo pelo Opiboy aí, ó, coloca um joinha aí nos comentários, hein, galera. E quem tá torcendo pela Jaqueline, coloca óculos escuros. Ih, caramba. Pior que vai chover óculos escuros. A galera sempre torce pra você. Mas vamos lá. Agora vai ser bolo. Pode ser? Pode ser. Boa sorte, Opiboy. Então já tô pegando aqui, ó. Peguei o primeiro. Ih, veio leite. Vai, Jaqueline, sua vez. Ih, veio sorvete. Sorvete. Agora sou eu. Quero bolo, quero bolo. Ah, consegui o bolo, Jaqueline. Então você vai ter que mudar de novo. Ai, dancei. Bora lá, Opiboy. Escolhe um look legal pra mim. Tá, tô abrindo aqui pra poder pensar em alguma coisa. Bom, vamos trocar essa sua camisa, né? Vamos escolher uma aqui que fique bem engraçada. Ô, Jaqueline, já escolhi, ó. Bota aquela camisa verde que tem uma caveira no meio. Verde com caveira? É, isso mesmo. Verde com caveira. Vamos lá, galera. Vamos ver como que a Jaqueline vai ficar. Ih, tá engraçado. Pior essa camisa verde de caveira com essa estrela caída na cabeça. Não tem nada a ver. É isso que tá ficando mais engraçado. Bom, Jaqueline, já é a sua vez de novo. Qual item que você quer que a gente escolha na geladeira? Hum, eu tô com sede. Eu quero um leitinho. Leitinho. Então vai lá pegar. Leite, leite, leite. Leite! Meu Deus, Jaqueline, que sorte. Bora lá, UpiBoy. Eu quero escolher uma roupinha especial pra você. Ah, você já mudou minha roupa toda? O que você vai mudar agora? Hum, boa ideia. Eu vou mudar o cabelo. Ai, meu cabelinho azul lindo. Você vai mudar? Vou sim, UpiBoy. Ai, o que você vai botar? Hum, deixa eu ver aqui. Um cabelo diferente do seu. Ah, já sei. Esse todo encaixado. Esse daqui? É isso, UpiBoy. Ô, Jaqueline, olha só como é que eu fiquei engraçado com esse cabelo. Adorei, gente. O que vocês acharam? Nem parece o UpiBoy. Mas vai ficar nessa cor aqui mesmo ou você vai querer mudar a cor? Pode ficar nessa cor. Ai, eu queria tanto que ele ficasse azul. Tá bom. Então eu vou ficar com esse cabelo ridículo. Ridículo não, UpiBoy. Só diferente do seu. É, ridículo em mim, né, que eu tô dizendo. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora eu vou querer escolher, deixa eu ver, um bolo. Peguei aqui. Ah, Jaqueline, bolo de cara. Não tive nem chance. Deixa eu comer o bolinho aqui que eu tô me dando fome já. Mas vamos lá. Abre aí o seu inventário que você mudou meu cabelo. Então eu também vou mudar bastante coisa em você agora, hein. Vai devagar, UpiBoy. Deixa eu olhar aqui, ó. Tava pensando em mudar o cabelo, mas mudei de ideia, Jaqueline. Muda o seu tom de pele. Vamos ver uma cor bem legal pra colocar em você. Coloca esse verde daqui, ó. O verde escuro? Isso, o verde escuro. Vai ficar muito legal. Vamos ver, galera. Olha só, Jaqueline Marciana. Meu Deus do céu, parece o Hulk. Tá parecendo um monstro. Ai, meu Deus. Deixa eu botar um emoji aqui. Ó, pode ser meio zumbi também. É verdade, pode ser meio zumbi. Então agora, galera, vai ser a última rodada e a gente vai ver quem ainda vai ser mais trollado. Se você e eu ou se vai ser a Jaqueline. Mas antes disso, eu queria muito pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. Porque o like ajuda demais a divulgar nosso conteúdo aqui no YouTube, né, Jaqueline? É isso mesmo, UpiBoy. E vestida de zumbi, Hulk, Marciana. Eu peço pra vocês se inscreverem no canal do UpiBoy. Porque aqui tem sempre gargalhada garantida. É isso aí. Se inscrevam no canal e também, claro, lá no canal da Jaqueline. E aí, tá pronta pra última rodada? Eu acho que eu tô, né? Vou torcer aqui. Então vai lá. Escolhe qual item que a gente vai ter que sortear na geladeira. Eu quero o bolinho. O bolinho. Você que pega primeiro. Vamos ver. Ah lá! Vem o sorvete. Sorvete, que beleza. Então agora eu tenho chance, galera. Vamos pegar aqui. Bolo, 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 bolo. Ah não, vem o leite. Sua vez, Jaqueline. Ai meu Deus. Bolinho, bolinho, bolinho. Meu Deus, leite. Leite de novo. Então eu tenho mais uma chance. Bolo, 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 bolo. Ah não, só vem leite agora, né? Aguenta mais beber isso. Ufa. Vem bolinho, vem bolinho. Vamos ver. De novo sorvete. Caramba. Então vamos lá. Agora é bolo, hein? Ah, consegui. Jaqueline veio o bolo. Então a última trollada vai ser minha, galera. Me dei bem. Ah, não é possível. Essa geladeira aí tá de complô contigo. Jaqueline, como essa é a última rodada, eu vou poder mudar duas coisas. Acabei de inventar essa regra, mas tá muito legal, hein? Isso não vale, Up Boy? Ah, vale sim. É a última rodada. Ó, nos rostos você vai colocar esse rostozinho que tem um detalhe verde. Hum, com os raiosinhos verdes, é isso? Isso, com o raiosinho verde saindo do olho. E também vai mudar o cabelo. Deixa eu ver qual cabelo que você pode botar. Ah, coloca esse cabelo do Sombra, Jaqueline, que tá todo despenteado assim pra frente. Pode ser? Pode, sei bem qual é. Tá bom. Então coloca aí que a gente já vai ver se ficou legal. Jaqueline, você tá muito diferente. Não tem nada a ver com o seu personagem. Não parece mesmo. Só salvou a bota, a luva e a minhazinha. É, e no meu caso aqui, na verdade, só salvou mesmo o meu rosto. O resto você mudou tudo. É verdade, Up Boy. Espero que a galera tenha gostado desse vídeo. Bom, então é isso, seus pecasts doidos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Up Boy, totalmente disfarçado, né? E tchau, tchau.